MÚSICA 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 Faz assim E ela vai pra dentro do evento Tem hora que ela tá aqui fora, mas ela vai pra dentro do evento Tá ligado? MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O que é isso? Se inscreva no canal. A CIDADE NOVA 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?